Decisão histórica para a proteção animal. A sentença penal com a maior pena na proteção animal foi dada nos autos da rinha de Mairiporã. A polícia do Paraná recebeu uma denúncia anônima. Calma aí, calma aí! Não foi fácil separar os animais que são treinados para brigar até a morte. Uma investigação que começou com a gente em agosto de 2019. Em dezembro nós saímos de Curitiba, fomos até Mairiporã. A gente, junto com o delegado Bruno Lima, junto com o Alessandro Desco, com a Luiz Amel, com a Polícia Civil de São Paulo, a gente conseguiu desmantelar uma quadrilha internacional que praticava rinhas de animais, rinhas de pitbull. Prendemos mais de 40 pessoas, resgatamos dezenas de pitbulls. Cachorro extremamente dócil. O pitbull que morria, eles assavam numa churrasqueira e comiam. Entramos cachorro jogando, cachorro já morto, cachorro machucado e inclusive animal assado já. E sozinho com esse animal assado? Eles comiam e também dava para os cachorros comerem. Agora, você imagina qual que é o meu desejo que aconteça com essa gente toda, né? Que a podreça atrás das grades. Essa condenação é a maior condenação da história da proteção animal. Mais de 30 anos de prisão. O que a gente precisa agora? Precisa que essa pena seja para todos e que essas pessoas respondam presas. O ser humano não tem limite com relação à maldade, né? Então, praticou um intenso sofrimento físico a esses animais.